O antigo Reino Élfico da 2ª Era, onde os Anéis de Poder foram forjados. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Eregion, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Eregion foi um reino dos Noldor em Eriador durante a 2ª Era. Localizado perto das Muralhas de Moria, sob a sombra das Montanhas Nevoentas. Foi o único reino Noldorin duradouro fora de Lindon. Eregion é o nome Sindarin. Significa literalmente Terra do Azevinho. Foi chamado de Houlin em Westeron pelos Homens, ou seja, Azevinho. Houlin é uma forma antiga, ainda usada localmente, de Houlin, que é Azevin ou Azevinho. A região abundava em Azevinho, ou seja, um tipo de arbusto ornamental com frutos vermelhos. Eregion estava localizado a sudeste de Eriador, diretamente a oeste de Casadun, nos sopéis das Montanhas Nevoentas. A geografia geral de Eregion está bem estabelecida, mas menos certa é a localização de sua capital, Ost e Neville. Sabemos que havia uma estrada principal que ia de Casadun ao longo do Círanon e, de fato, que esta era a única estrada antiga para Moria a partir do oeste. O problema é que não se sabe exatamente a rota da estrada e nem a localização do rio Círanon. Mas sabemos com certeza que a estrada seguia o curso do Círanon, que, por sua vez, nascia perto do Portão de Moria. Portanto, nesse mapa, eu coloquei uma rota provável da estrada em laranja, e um curso provável do Círanon em azul. Essa estrada, por implicação, levaria a Ost e Neville, provavelmente colocando a cidade em algum lugar no Círanon, ou possivelmente mais a oeste, em algum lugar nas margens do Glanduin. Deve-se enfatizar que não conhecemos o curso da estrada principal a mais de alguns quilômetros do Portão Oeste de Moria, e, pelo que sabemos, ela pode ter mudado de direção de repente e levado a um local totalmente diferente. No entanto, dada a conveniência de fundar sua cidade em um rio, e a direção-geral da estrada até onde sabemos, parece mais plausível que os elfos de Eregion tenham construído Ost e Neville em algum lugar próximo ao ponto marcado no mapa. Após o fim da Primeira Era, a maioria dos Noldor que permaneceram na Terra-média moravam em Lindon, sob o domínio de Gil-galad e seu rei supremo. Após cerca de sete séculos, Celebrimbor, o neto de Fëanor, decidiu partir de Lindon e seguiu para o leste, atraído pela promessa de Mithril nas Minas dos Anãos. Muitos elfos seguiram Celebrimbor e fundaram o Reino de Eregion. Seria natural supor que Eregion foi fundada por Celebrimbor, o neto de Fëanor, mas Tolkien nunca afirma isso explicitamente. Nas obras publicadas, seu único comentário definitivo sobre a fundação de Eregion é da entrada no Conto dos Anos no Apêndice B de O Senhor dos Anéis. 750. Eregion é fundada pelos Noldor. Esta é uma afirmação curiosamente genérica. Como a história de Celebrimbor está bem desenvolvida no livro, seria de se esperar que seu nome aparecesse aqui se ele fosse o fundador de Eregion. Em Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média, vislumbramos uma possível explicação. Isso deixa claro que, pelo menos por um tempo, Tolkien considerou Eregion ter sido fundada por Galadriel e Celeborn antes de se estabelecerem em Lórien. Não está claro até que ponto isso deve ser considerado um fato histórico. E não é completamente consistente com a declaração em O Senhor dos Anéis, porque Celeborn não era um dos Noldor, mas continua sendo assim uma possibilidade. A capital de Eregion, Ost Inethil, foi fundada em 750 da Segunda Era. Foi nessa época que Galadriel e Celeborn viajaram do lago Nenuil e se estabeleceram em Eregion por um tempo. Ost Inethil é um nome em Sindarin que significa Fortaleza dos Eldar. Os elfos de Eregion viviam em harmonia e negociavam livremente com a civilização Anã de Khazad-dûm. Uma estrada alta ia de Ost Inethil a Khazad-dûm, como eu disse antes. Uma amizade sem precedentes entre as duas raças começou naquele tempo. Dentro de Eregion, uma importante sociedade ou guilda de artesãos surgiu com Celebrimbor como seu líder. E estes eram os Gwaith e Myrdaim, o povo dos joalheiros. E seu trabalho foi considerado o maior desde a época de Fëanor. Em 1200 da Segunda Era, os elfos de Eregion tornaram-se amigos de Sauron, que estava sob o disfarce de Annatar. O Senhor das Dádivas. Depois que Annatar ensinou e ajudou os Gwaith e Myrdaim na criação dos Anéis de Poder, ele deixou Eregion. Os joalheiros de Celebrimbor passaram então a forjar mais três por conta própria, com o conhecimento já adquirido dele. Sua confecção foi concluída por volta de 1590 da Segunda Era. A Annatar não tomou conhecimento deles, e eles eram imaculados, livres da influência corruptora de Sauron. Porém, ainda seriam sujeitos a Um Anel, pois foram feitos com a técnica ensinada por Sauron. Quando Sauron criou Um Anel, em 1600 da Segunda Era, os elfos que usavam os Anéis de Poder ouviram sua voz, e perceberam que haviam sido enganados. Em 1693 da Segunda Era, Celebrimbor enviou seus três Anéis por segurança. Ele deu Nenia a Galadrian em Lothlórien, que o aconselhou a enviar os outros dois para Lindon, longe de Sauron. Então, ele deu vilha para Gil-galad, e Narya foi para Círdan. Sauron teve seu ódio inflamado pela atitude dos elfos ao descobrirem o seu ardil. Começou então a guerra de Sauron contra os elfos. Os elfos de Eregion não ficaram sozinhos contra Sauron. De Lindon, Gil-galad enviou uma força comandada por Elrond para ajudá-los. Antes que Elrond pudesse vir para Eregion, o Senhor Sombrio exigiu que os Anéis de Poder fossem entregues a ele, e quando ele foi recusado, ele trouxe toda a sua força contra Eregion. Em 1697, Ost e Nethil caiu, com o próprio Celebrimbor liderando uma última defesa desesperada nos degraus da casa da Guilda dos Joalheiros. Ele foi capturado pelos Orcs, e então atingido por flechas Órquicas, e segundo alguns relatos, Sauron usou o corpo de Celebrimbor como um estandarte enquanto se virava para enfrentar o exército de Elrond que se aproximando do Norte. Sauron reuniu os Anéis de Poder que restaram e devastou a terra de Eregion, acabando com seu povo. Os elfos sobreviventes de Azevin parecem ter se espalhado, pois há vários relatos de seus destinos. Alguns fugiram para o Norte para se juntar ao exército de Elrond, e esse exército foi forçado a recuar. Alguns desses elfos de Eregion se estabeleceram em Valfenda quando Elrond afundou um pouco depois. Eles se juntaram lá a outros de sua espécie que escaparam para o ermo, e só mais tarde encontraram seu caminho para a segurança. Muitas dessas pessoas parecem ter abandonado a Terra-média mais tarde e navegado para o ocidente. Eregion foi devastada, e os elfos nunca mais voltaram para reconstruí-la, mas suas ruínas podiam ser vistas ainda milênios depois. Gandalf, parado ao lado de Frodo, espiou por baixo da mão. Viemos bem, disse ele. Chegamos às bordas da região que os homens chamam Azevin. Aqui viviam muitos elfos em dias mais felizes, quando seu nome era Eregion. Percorremos cinco e quarenta léguas a voo de corvo, apesar de nossos pés terem caminhado muitas longas milhas a mais. Agora o terreno e o tempo serão mais amenos, mas quem sabe também mais perigosos. Ao final da jornada, no fim, respondeu Gandalf, não podemos olhar muito à frente. Contentemo-nos de que a primeira etapa foi cumprida em segurança. Creio que vamos descansar aqui não só hoje, mas também esta noite. Há um ar sadio em Azevin. Muito mal precisa acontecer em uma região para que ela se esqueça dos elfos por completo, se alguma vez eles lá habitaram. Isso é verdade, assentiu Legolas. Mas os elfos desta terra eram de uma raça estranha a nós, que somos do povo silvestre, e as árvores e o capim já não se recordam deles. Só ouço as pedras lamentando-os. Fundo nos escavaram, belas nos edificaram, mas eles se foram. Eles se foram, em busca dos portos há muito tempo." Então é isso, pessoal! Essa foi a história do principal reino élfico da Segunda Era, o local onde foram feitos os Grandes Anéis de Poder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço! E aí